Música Quem sou eu no grande exército? Que valor tenho pra Deus? E o que posso fazer? Qual trabalho eu exercer? Perguntei qual é o meu papel? Entre as servas do Senhor Todas podem trabalhar O meu Deus me respondeu Basta dizer, eis-me aqui Sempre em arte e coração E sempre tem recompensa O trabalho de suas mãos Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Vai ter a obra com amor Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Fazer a obra com amor Então me oferece A luta recepcionar A barreira que vieram Para o meu Deus adorar E agora em meu carinho Um cachinho de amor Eu sou a recepcionista Que nessa festa tão linda Te doar todas bem-vindas Se precisar pode me chamar Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Fazer a obra com amor Então me apresenta Pra fazer a decoração Fazer a obra com amor Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar O meu Senhor Como é gratificante Como é gratificante Trabalhar todos os dias Seu fim dorme e exige Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Hoje vendo o resultado Do amor da oração Eu já estou matriculando O Senhor já deu a mão Da sua glória e a missão Agora eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Fazer a obra com amor Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Fazer a obra com amor Me oferece pra ser A regente do coral Escolhendo cada hino Para o ensaio geral Ele queime cada dia Pra chegar até aqui E olha que maravilha É o poderoso Deus Que hoje faz o seu fim Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Fazer a obra com amor Eu quero trabalhar Pra o meu Senhor Fazer a obra com amor Me oferece pra ser Mas une as guerrinhas Pra sua mãe me adorar Com alegria verdadeira Hoje vejo o resultado Que a união produz Uma festa abençoada E mulheres avivadas Para a união